E completamente às escuras, assim os moradores da rua Cláudio Manuel da Costa, no Jardim Dourados, aqui em Três Lagos, reclamam, viu gente, da falta de iluminação pública, viu? Desde a semana passada, nós temos recebido aqui inúmeras reclamações de moradores de diversos bairros da cidade, inclusive aí do Jardim Dourados, reclamando das ruas escuras, né? Lâmpadas queimadas e esses moradores reclamam, principalmente ali na região do Jardim Dourados, porque é uma região que tem muitos usuários de droga. O Israel Espíndola esteve por lá, conversou com alguns moradores que relataram aí esse transtorno. Rua Cláudio Manuel da Costa, Jardim Dourados. Durante o dia, uma rua pacata, de uma vizinhança tranquila, mas desde dezembro do ano passado, um problema tem tirado o sossego. Durante o dia, tudo tranquilo, mas quando a noite cai... Curidel total. Ainda lembra isso aí na porta. Horrível, horrível, horrível. E a gente fica com medo, porque essa rua aqui é muito perigosa, é cheia de usuário, então tem medo. A dona Elza é moradora no endereço há mais de 20 anos e conta que o problema começou em dezembro do ano passado. Ela lembra a data e o dia do apagão. Vale lembrar que a prefeitura de Três Lagoas assumiu a responsabilidade da manutenção da iluminação pública no dia 22 de dezembro. Os moradores até procuraram os responsáveis, mas nada foi feito. E este problema já dura um mês. E a falta de iluminação pública acaba gerando outros problemas que os moradores precisam enfrentar. Um deles é a falta de segurança. Noiados aproveitam de terrenos baldios como esse para o consumo de drogas e também praticarem assaltos aqui no Jardim Dourados. Com medo, os moradores precisam investir em segurança. Cada um gasta como pode. Cargo de vidro, concertina, sistema de monitoramento por câmeras e até cerca elétrica. Tudo isso porque onde era para iluminar está apagado. Mas todo este aparato não evitou que o ladrão entrasse na casa da dona Rosângela. Ela teve sorte por conta dos cachorros. Tentaram entrar na minha casa, entraram no quintal, mas os meus cachorros latiram, né? E eu acendi a luz na hora. Aí eles saíram, pularam para o lado do vizinho, que eu entrei em contato com ele no telefone dele e avisei que havia pulado no quintal dele, né? Ligamos para a polícia. A polícia, acredito que eles falaram assim que se continuassem para ligar novamente, né? Mas graças a Deus não voltaram, não. Não voltaram naquela noite, não voltaram, não. Mas está bem complicado essa escuridão aqui. Já vai fazer um mês, dia 16. Enquanto os responsáveis não resolvem o problema da iluminação pública, os moradores convivem com a atenção e as experiências com a criminalidade. Sair à noite na rua Cláudio já não é mais tão tranquilo. A vizinha já falou, né? Já pulou na casa dela. Aí meu esposo levantou também para ver que ela ligou para ele. E ele viu o cara pulando, escutou o barulho do cara pulando o muro. Aí como ela acendeu a luz e ela também, aí o bandido saiu e foi embora. Mas aqui está uma dificuldade tremenda, escuro à noite, que ninguém enxerga nada aqui fora. Não tem como você sair aqui e ficar aqui para resolver alguma coisa porque não pode. Outra coisa, além da escuridão, do medo, os moradores estão pagando a taxa de iluminação pública que vem na conta. Vai, vem do talão, você tem que pagar.